Oi pessoal, o top 3 dicas clínicas irá falar desta vez sobre isolamento absoluto. Ah, que pena. Você é daqueles que reforçam o coro de que isolamento absoluto é coisa que só é feita na faculdade e que a realidade é somente com isolamento relativo? E que ainda falam que não fazem porque é difícil e toma muito tempo do seu procedimento? Pois bem, seus problemas não acabaram. O fato é que tudo aquilo que não realizamos com frequência jamais ficará fácil. Se a não utilização do isolamento na sua rotina clínica ocorre por conta de tempo na execução deste procedimento, vamos agora com 3 dicas para evitar o rasgamento do lençol de borracha. A primeira dica é sobre a inversão do lençol sobre a asa do grampo assim que este é colocado em posição. A diminuição da tensão do lençol de borracha já começa por este passo. O que você deve evitar? A utilização de instrumentos com pontas agudas, afiadas ou cortantes aumenta o risco de rasgamento do lençol. O mesmo pode ser dito com a delicadeza de dedos agoniados e apressados ao esticar o lençol para conseguir essa inversão. Você pode não rasgar, mas o risco será sempre muito maior. O que recomendamos? Utilize um instrumento de ponta romba, espátula 1, espátulas de resina ou outro instrumento que não tenha ponta aguda. Posicione o instrumento sobre a asa do grampo e abaixo do lençol. Você pode aproveitar o orifício para encaixe da pinça palmer para lhe ajudar e somente gire o instrumento de maneira a levar o lençol para baixo da asa do grampo. Neste momento, você pode abrir um pouco o grampo para que o lençol envolva melhor a cervical do dente e depois deixar novamente o grampo em posição. Você já usou vaselina para o auxílio da passagem do lençol de borracha pelos pontos de contato dos dentes que pretende isolar? Talvez sim, mas evite. A vaselina é derivada do petróleo e resseca borrachas. Então pode até ajudar no primeiro momento, mas depois o lençol ficará muito mais suscetível ao rasgamento. Vemos que, após 10 minutos, temos o enrugamento do lençol quando a vaselina é aplicada. Você pode utilizar lubrificantes à base de água. Os lubrificantes íntimos encontrados em farmácias e supermercados são ótimos para isso. Você pode também solicitar e comprar este tipo de lubrificante em farmácia de manipulação. Creme de barbear também é indicado por algumas pessoas para este mesmo fim, sem o ressecamento da borracha, que é observado no caso da aplicação da vaselina. A terceira e última dica é sobre a forma de passar o fio dental para levar o lençol de borracha abaixo do ponto de contato. Caso você posicione o fio bem no meio da parte do lençol que deve ser passada pelo ponto de contato, a borracha dobrar-se-á. Bonito falar, dobrar-se-á. E o volume de borracha ficará maior nessa região, dificultando a passagem pelo ponto de contato. Caso você force, o risco de rasgamento é alto. Sendo assim, passe o fio dental sempre rente a um dos dentes. E o contato dele com a extremidade desta parte da borracha fará com que o lençol passe de maneira mais fácil pelo ponto, com menores riscos de rasgamento. Nem sempre uma passada de fio será suficiente, mas continue a realização deste procedimento sempre com o fio tocando um dos dentes que você conseguirá. Por enquanto é isso. Espero que tenhamos lhe ajudado um pouco e até o próximo vídeo. Grande abraço para vocês. Transcrição e Legendas Pedro Negri